Um beijo antes de ir embora, te dou, e parto deste mundo agora, antes de contar chegou a hora. Está certo quem supõe, que meus dias foram um sonho, minha esperança fugiria, numa noite, ou em um dia, numa visão, ou nenhuma. Não pode ser que ela suma, tudo que aos olhos se interpõe, é um sonho dentro de um sonho. Eu ouço o furioso brado, do oceano atormentado, e seguro em minhas mãos, da areia dourada, os grãos, como escorrem, no final, a profundeza abissal, enquanto choro lágrimas de sal. Ó Deus, não posso salvar, um só das ondas do mar, e tudo que a nós se interpõe, um sonho dentro de um sonho.